O quadrilhão que tira o sono de Henrique Olha, a amizade com Michel Temer e o entrosamento com a cúpula do PMDB na Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima, Moreira Franco, Eliseu Padilha Esse entrosamento, essa amizade proporcionou a Henrique Eduardo Alves Uma série de conquistas na sua longeva carreira como parlamentar O maior delas, sem dúvida, foi a oportunidade de Henrique presidir a Casa Legislativa Que o acolheu em 11 mandatos como deputado federal Henrique Eduardo Alves foi líder de bancada Foi presidente da Câmara dos Deputados Foi ministro de Estado pelas mãos de Michel Temer E por influência do PMDB da Câmara Este mesmo grupo, denominado agora pela PGR, Procuradoria Geral da República De quadrilhão do PMDB Levou Henrique ao auge da carreira política Mas também tem sido agora motivo até da derrocada dele Dos infortúnios Preso desde junho Por causa de duas ações penais, de dois processos Arena das Dunas E os desvios de fundos da Caixa Econômica Federal Henrique amarga agora A denúncia, a acusação de prática de crime de organização criminosa Pelo chamado grupo do PMDB da Câmara Henrique Alves está no mesmo balaio Com Temer, Padilha, Moreira, Geddel e Cunha A conclusão é da Polícia Federal Um inquérito concluído Que deverá embasar nova denúncia de Rodrigo Janot Contra o presidente da República Essa reta final de mandato de Rodrigo Janot Na Procuradoria Com flechas para todos os lados Já contabilizamos quatro quadrilhões Quatro quadrilhões O do PT O do PP O do PMDB do Senado E o PMDB da Câmara Henrique faz parte do último Segundo as denúncias Um quadro extremamente desesperador Para o ex-parlamentar Ex-ministro Ex-presidente da Câmara Porque É de tirar o sono, né? Certamente é de tirar o sono Do ex-deputado Henrique parece seguir o mesmo roteiro Do ex-deputado Eduardo Cunha Já condenado e preso Desde o ano passado E os dois Estão sem data Para sair da cadeia